Música Eu sempre gostei de expor o meu corpo independentemente do que falem, do que pensem, eu gosto e se eu faço um nó artístico para um livro Senses do Zé Pinto eu consigo fazer um nó para Playboy para mim é indiferente porque eu penso de uma forma se calhar como os comentários têm dito que eu não escolhi o país certo para fazer certas coisas mas infelizmente é nesse país que eu vivo e é nesse país que eu vou fazer então se eu tivesse que pousar pela Playboy eu pousaria sim, com certeza